Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto E dessa vez eu vou falar sobre quadrinhos Vocês já devem estar cansados de ouvir meu Chapéu do Presto especial sobre o Guerra Secretas Mas pelo menos dessa vez eu vou falar sobre a DC Sobre uma revista que... Ela recuperou personagens que são muito... Que eu gosto bastante Se bobear são os personagens que eu mais gosto dos quadrinhos E que ele se perdeu no limbo editorial por causa dos Novos 52 Eu vou falar sobre Lois e Clark Esses dois... O verdadeiro Clark Kent e a verdadeira Lois Lane Que viviam no mundo pós-crise nas infinitas terras E que desapareceu Com a vinda do universo Desse reboot, desse reinício dos personagens Desde que... Desde a saga Flashpoint Onde a DC resolveu começar do zero de novo E recontar pro século 21 Os... Todo o seu universo Eu não consigo me empolgar tanto Com os personagens que eu mais gostava O Superman é um deles Mesmo o Batman que teve poucas alterações Eu não... Alguma... Existem histórias legais, sim Mas eu não tenho... Eu não sei... Eu não tenho mais tanta relação com eles De forma que eu não me empolgo tanto Eu não acho... Uhul, que legal Até que veio no início do ano Aqui no Brasil, ano passado, nos Estados Unidos A saga Convergência Que... De forma similar à Guerra Secretas da Marvel Ela retomou vários períodos e universos paralelos Que a DC já tinha criado Colocou tudo no mesmo mundo E a ideia era que esse mundo Essas cidades, esses universos Batalhassem entre si A história era completamente boba Pelo menos o plot inicial Mas eles conseguiram resgatar Vários personagens de vários períodos Períodos muito legais Que desapareceram Com o passar do tempo Um desses personagens Um desses universos Foi o período Pré Flashpoint Pré Novos 52 Foi uma Gotham Que veio pra... Veio pra esse mundo Esse outro mundo de batalha Da Convergência Que reunia Os principais personagens Do universo DC Pré Novos 52 Entre eles O Superman E a... E a... E a Lois Lane Durante um ano Que todos esses mundos Tavam... Todas essas cidades De mundos diferentes Eles ficaram presos Debaixo de uma redoma Num mundo Que eles não sabiam Se estavam na própria terra Ou na mesma terra Ou se estavam Onde Que fosse Dentro dessa redoma Os personagens Ficaram sem poderes E isso permitiu Ao Superman Sem poder Ter um filho Com a Lois Lane Que... É esse... Esse garoto Ele era só um bebezinho Na saga Mas foi só um tempero Do que viria Pra frente Isso aí conquistou Muitos dos velhos leitores A ponto deles Trazerem de volta Os... Superman E a Lois Só pra ter um pouco do... Falar um pouco Da qualidade Da história Foi uma minissérie Em oito partes Tem os roteiros Do Dan Jurgens Que é um dos principais Autores do... Do universo DC Pelo menos Um dos que mais conhece A cronologia De todos os personagens Um dos personagens Que ele Mais trabalhou Foi Gladiador Dourado Onde Ele mexeu bastante Com... Tentou consertar A linha cronológica Antes dos Novos 52 Os desenhos Também são interessantes Do Lee Weeks Que consegue ambientar Muito bem Essa... Essa retomada Ao longo da história A gente descobre que Depois da saga Convergência O Clark consegue Consegue salvar Consegue Sobreviver A... Aquele... Aquele evento Só que ele não vai Pro... Ele não consegue Retornar ao universo Que ele vivia antes Ele sabe que Todas as pessoas Que ele conhecia Amigos Inimigos Desconhecidos Um universo inteiro Que foi esse universo Pós-crise E pré-Flashpoint Ele desapareceu Os únicos sobreviventes Desse universo Assim como Na... Na crise Nas infinitas terras Foi um Superman E uma Lois E agora Um pequeno Jonathan Que é o bebezinho Quando eles voltam Quando eles escolhem Um mundo Para viver Eles vêm Para o mundo Dos Novos 52 E... Logo nas primeiras páginas A gente descobre Que eles... Eles reaparecem Nessa... Nessa nova terra Mas não agora Não no... No momento que a gente está No momento cronológico A gente está Nos Novos 52 Mas no momento Onde surgiram Os primeiros personagens Os primeiros Super-heróis Na batalha Da Liga da Justiça Quando ela foi criada Com... Contra o Darkseid Isso... Na época Quando começou Os Novos 52 Seria... Cinco anos No passado Se for considerar O próprio... A própria cronologia O desenrolar Da cronologia Atualmente Devem ter se passado Sete anos Desde que... Pelo menos Sete anos Desde que... Desde que o Clark E a Lois Eles chegaram Nessa nova terra O Clark Ele quase... Como o Superman Ele quase interfere Naquela batalha Mas no último momento A Liga da Justiça Consegue vencer Aquela história Que a gente... A gente leu Nos primeiros Nos primeiros números Da Liga da Justiça Então... Ele se esconde Nesse período De sete anos Que eu estou estipulando Pelo menos cinco Tanto Clark Quanto a Lois E o Jonathan Eles vão viver Numa fazenda Não é no Kansas Não é em Pekinopolis Mas é algo similar A isso E eles tem... Eles desenvolvem uma vida De certa forma Pacata e comum O Jonathan Ele com o tempo Vai despertando poderes E isso... E isso é um problema Para o casal Que vai ser trabalhado Na segunda metade Da história Nesse meio tempo Onde os personagens Onde o Clark e a Lois Estão... Vivendo nessa nova terra O Clark Ele trabalha como Superman Apenas em alguns momentos Realmente de cataclisma Principalmente cataclismas naturais Sem que apareça Como se ele fosse um milagre Que vai salvar Diversas pessoas Sem que elas descubram Enquanto isso A Lois Lane Que não pode voltar A ser Lois Lane Porque já existe Uma Lois nesse mundo Ela vai... Fazer seu trabalho jornalístico Mas sem que... Sem se mostrar para o mundo Então ela começa a desbaratar Vários problemas Sociais Grandes empresas Principalmente com conhecimentos Adquiridos e acumulados Que ela tem do próprio Mundo dela Então meio que ela consegue Prever Algumas falcatruas Que vão ocorrer Isso vai ajudar O Clark Além de salvamentos Pontuais Ele investiga Alguns dos seus Vilões Nas identidades civis Que eles tem Atualmente Para evitar que Esses civis Acabem se transformando Em super vilões Um deles Mais para o final Ao próprio Personagem Ou Henry Shaw Que vai... Que viria a se tornar O... O super ciborgue Nesse mundo Algumas coisas Ocorrem de forma semelhante Mas ele consegue Interferir em vários Em vários desses eventos Bem Eu acho interessante Conhecer Aos poucos Ler a história Para você Ter essa descoberta Mas ainda assim Eu queria passar Que é uma história Muito legal Que retoma Aquele personagem Altruísta E escoteiro Que tenta Que faz de tudo Para o bem maior Só que ele tem Uma responsabilidade a mais Agora Não a Lois Porque a Lois Ela se vira Ela mostra aqui Que ela não precisa De super poder E nem de uma identidade Tecnicamente Para fazer o bem Para o mundo Mas agora Ele tem um filho também Nesse mundo Que é muito mais cínico Muito mais desconfiado Do que o mundo O mundo em que eles viviam Então Acaba se tornando De certa forma Perigoso Ele se revelar Sem que Traga perigo Para a própria família Então Ele começa A agir Pesando Justamente isso E a Lois E a Lois da mesma forma Ela é muito mais heroína Nessa história Ou nesses bastidores Do que o Clark Até que ele precisa Virar O super herói O Superman Que Esse planeta precisa Acho que é uma referência Acho que é uma referência legal É o uniforme do Superman Ele abandona o uniforme azul e vermelho E passa a usar esse uniforme Uniforme preto Que é similar Ou pelo menos lembra Eles querem fazer referência Obviamente Ao uniforme que o Clark Vestiu Logo após O retorno dele Na verdade Na saga do retorno Antes dele voltar a ser O Superman O único Superman Lá nos Nos anos 90 No final No inicinho Dos anos 90 Uma referência Até porque O Dan Jorgens É um dos Dos autores Que trabalhou com a morte E o retorno do Superman Também A gente vê alguns elementos Da própria Cronologia Dos Novos 52 Como a batalha Contra o Darkseid O ciborgue Na Liga da Justiça É engraçado Como o Clark Ele fala Nossa Eu nunca vou Me acostumar Com um ciborgue Sendo da Liga da Justiça E não dos Novos Titãs Não faz sentido Não pra ele Não no mundo dele Mas a gente tem Uma Vários momentos Inclusive A revelação Da identidade secreta Do Do Superman Daquele mundo Que é Clark Kent Impedindo Até que o Superman Assuma uma identidade De Clark Num futuro É suficiente Pra dar esse panorama Geral Do que é As Aventuras De Liza Clark Né Essa Essa retomada Do universo DC E só Pra falar Que não termina Por aqui Na verdade Isso aqui Está Está até avançado Nessa Lendo ela inteira Está avançado Ao período cronológico Que a gente está passando As mensais Atualmente É que logo após O final Dessa saga Dessa história O Dan Jurgens Ele vai Pra Action Comics Pra mensal Action Comics E essa retorna Depois 52 números Dos novos 52 O Rebirth Vai Ressuscitar A numeração Original Dela Somado Os 52 números Dando continuidade As histórias Desse casal E do filho deles Em Action Comics Número 500 E 557 Outras revistas Vão sair A partir disso O próprio Jonathan Com o superpoder Ele vai virar Ele vai virar Um novo Superboy Que vai fazer Parceria com O Robin E o Damian É A gente tem Sem contar Spoilers Sobre De acontecimentos Que ainda estão Por vir Aqui nas mensais Mas Vale dizer Que o Lex Luthor Vai se transformar No Superman A Lois Lane Da Terra dos Novos 52 Vai ter superpoderes Também Vai ser uma salada De 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 acontecimentos Mas Acompanhando as críticas Norte-americanas Tudo indica Que elas são muito boas Ou pelo menos Elas são boas O suficiente Para as pessoas Voltarem A ler A DC A retomar O universo Que eles Foi tirado Há Quatro anos Atrás Com os Novos 52 Eu acho Que esse vídeo Foi mais Para mostrar Mais para ser Um pouco nostálgico Por um personagem Que eu gosto tanto E a esperança Do retorno dele E trazer boas histórias Pelo menos Os primeiros números Após Rebirth Eles estão sendo Muito bem aceitos Então Isso me anima bastante Para o ano que vem Quando essas histórias Chegarem aqui É Bem Eu vou ficando por aqui Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Dos Novos 52 Do Rebirth Desse retorno Dessa retomada Do Superman Da Lois Lane No Universo Corrente E O que vocês acharam Façam um panorama geral Do que vocês acham Desses Novos 52 E do Rebirth E do Pre-Flashpoint Pode falar qualquer coisa Acompanhem também O Tapioca Mecânica É o site Onde esse O Chapéu do Presto Fica hospedado A gente tem Matérias Diárias Sobre quadrinhos Cinema Série Literatura É um site Bem legal De acompanhar E acho que é isso Obrigado por assistirem Espero que tenham curtido E bons quadrinhos Obrigado Obrigado